É, infelizmente a bateria da câmera acabou antes de terminar a palestra, só que eu achei muito importante fazer essa gravação aqui adicional, porque faltou mostrar um slide que foi muito importante da palestra. O nome desse slide é Acredite, acredite sempre, acredite que as coisas podem melhorar, acredite em Deus, acredite em você, acredite que não importa qual é a circunstância, a chave da felicidade está nas suas mãos, não é a circunstância, não está na mão de terceiros, não está na mão de uma pessoa que você conviva, que você conheça, não está na mão do seu chefe, não está na mão do seu emprego, não está na mão de qualquer circunstância, a chave da felicidade está nas suas mãos, não importa qual é a circunstância, não importa qual é o seu grau de escolaridade, não importa qual é o seu salário, não importa o que você tem vivido, o que você deixou de viver, o que importa é que a felicidade, a sua felicidade, só depende de você, só depende das escolhas que você faz, só depende da vida que você leva. Eu particularmente, eu acredito em mim e acredito em Deus, e o que eu acho interessante de quem acredita em Deus é que não importa se você está no fundo do poço, você sempre acredita que Deus pode te tirar de lá, e isso eu acho uma coisa muito bacana. E a felicidade só depende de vocês, só depende de uma escolha que vocês fazem. Por exemplo, eu escolhi ser feliz. Eu tenho uma doença incurável chamada diabetes, que é uma doença que vai matando o portador dela, digamos assim, aos poucos. Por quê? Porque a diabetes mal controlada, ela ataca a visão, você perde a visão, leva a cegueira, ela ataca os rins, então você tem que fazer a hemodiálise, tem que amputar o pé, e uma série de outros problemas. E eu tenho essa doença, só que essa doença vai me parar? Eu vou deixar essa doença me parar? Eu vou deixar de sorrir por causa dessa doença? Eu vou deixar de ser feliz por causa dessa doença? Não. Acredite. Acredite sempre. Acredite em você, acredite em Deus, e acredite que as coisas podem melhorar. Eu acredito em vocês, e agradeço pela atenção e pela paciência em ter assistido esse vídeo, e eu espero de coração que você aplique muitas dessas técnicas, de preferência todas essas técnicas, e que essas técnicas te ajudem a ter uma qualidade de vida melhor. Ah, e não esqueça de manter a expressão do sorriso por mais de 15 segundos. Por mais que você tenha achado isso esquisito, não sei, talvez não tenha acreditado nessa informação, por que você não faz o teste? Você não tem nada a perder, não é? Um abraço. Tchau. Tchau.